Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais tipo de phishing, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixa nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês e outras pessoas também podem tentar ajudar vocês. Quer entrar no nosso grupo Telegram, o link está na descrição do vídeo e se você puder, seja membro do canal, o valor é bem pequenininho e ajuda muito a gente na luta diária de geração de conteúdo sobre pesca. Todo dia às 18 horas tem um vídeo novo aqui no canal, o link para ser membro está na descrição do vídeo também. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre a magia, já fiz acho que um ou dois vídeos sobre isso lá atrás e gosto sempre de discutir isso, sempre tem gente nova entrando na pesca com isca artificial, que é a magia da pesca com isca artificial. E os seus atrativos, as fases, e depois vou soltar, hoje vou falar mais no geral, e aí nos próximos três dias a gente vai ter um programa específico sobre pesca, superfície, de meia água e de fundo, e o que cada um brilha mais. E todas são complementares, sim, e todas são complementares, mas hoje a gente vai fazer só um início dessa série de vídeos, que é a magia da pesca com isca artificial. Para mim, a pesca com isca artificial, ela começou faz muito tempo, eu lembro de ir na antiga caça e pesca pinheiros, ali no Largo da Batata, que antes nem era no Largo da Batata, que é hoje, era na Martim Carrasco, ali em Pinheiros, era pertinho da casa da minha mãe, da casa da minha avó também, então meu pai nos levava lá e a gente ia comprar material de pesca, em geral era, se pescava quando era pequeno, se pescava com muito disca natural, mas eu já via aquelas gavetas de iscas, rapala, depois de um tempo tinha um aquário com umas iscas rodando lá, tinha um motorzinho no meio, puxando umas iscas, daí tinha minhoca artificial, que era quando o pessoal começou a pescar o bass, o bass, spinner, spinnerbait, os próprios plugs também ali rodando, e isso me, aquela cena de ver aquilo se movimentando de uma forma, algumas orgânica, o plug, geralmente era um plugzinho de meia água nadando, a minhoca também, bem assim, e o spinner, com aquele giro característico, o brilho, né, e tal, falei, poxa vida, isso deve ser legal, né, criança ainda pensando, aí meu pai comprou, depois de um tempo, meu pai comprou algumas iscas artificiais, eu ganhei uma carretilha e a gente começou a entrar nessa, nesse mundo aí, né, hoje eu tenho, hoje a gente está em 2023, 23, estou com 47 anos, e aí a gente veio aprimorando, graças a Deus, surgindo outras marcas de iscas, variedades, o mercado técnico, né, desenvolvimento de produto melhorando, materiais se especializando, depois chegou o multifilamento, que acho que também foi um grande boom, né, um grande boom não, mas um grande divisor de águas na pesca em geral, né, e desenvolvimento de varas de carbono, então, enfim, aí o mercado amadureceu, a gente vem acompanhando isso faz muito tempo, e de um tempo pra cá, acho que o outro grande divisor de águas foi a diminuição, né, de libragem e iscas, buscando a esportividade, acho que isso também foi muito legal, e recentemente, eu estava dando um curso teórico e prático sobre sonar, né, sobre sonar e controlar motor elétrico, né, o Mincota, e pra um cliente aqui da ilha, né, um casal de clientes aqui, que é o senhor Nelson e a Vanessa, aqui da imobiliária Sim, na Ilha Cumprida, que tinha um sonar, a gente ajudou a resolver a questão de que o sonar perdia a leitura, tal, enfim, era a questão do casco que eles têm, da lancha que eles têm, então a gente procurou algum lugar melhor para o transdúlcer, deu certo, enfim, então, aí a gente saiu, dei aula prática, quem quiser, teórica, a distância a gente consegue dar, né, da gente combina aí um dia, dias, valores e tudo mais, a prática, infelizmente, tem que ser perto, né, ou se eu tiver que me deslocar, aí, tem que combinar como é que a gente faz pra fazer isso, é, mas, tô disponível aí pra questão de sonar, entender o que que é, enfim, não é o tópico desse vídeo, aí, ele falou, Shibu, é, eu queria aprender pescar de artificial também, eu sou pesco de natural, geralmente de espera, eventualmente numa boia, alguma coisa, queria aprender pescar de artificial, ah, seu Nelson, vamos no dia da aula prática, a gente também faz a pescaria de, de, de escar artificial, eu tento ajudar, né, na, na questão de, é, remesso, trabalho, enfim, né, o básico, porque, muita da, muito do início com escar artificial, é, é treino, né, aí depois, vem o amadurecimento, de algumas situações mais específicas, mas, inicialmente, é essencial, treinar, arremesso e colocação, né, arremesso e colocação, aí, a gente vai lapidando um pouquinho de, é, que funciona, é, por onde que você vai colocar isca, né, onde você vai acessar, e tudo mais, ó, começaram, a, a cortar grama em algum lugar, vamos ver se a gente consegue ainda, gravar aqui, então, ah, no meio da pescaria, era um dia difícil, eu já tinha pegado alguns peixes, mas o peixe não estava subindo, mas estava assim, um dia muito legal, bem calmo, de vento, ah, uma bela embarcação que ele tem, ah, e aí, eu falei, e aí, seu Nelson, ele falou, pô, eu gostei desse negócio, né, é, apesar de não ter pegado nenhum peixe, até agora, a gente, não é uma pescaria que a gente fica parado, não é uma pescaria que nos cansa, e aí eu falo, falei pra ele, falei, seu Nelson, eu acho que esse, é o grande barato da pesca com isca artificial, ela é uma pesca ativa, é ativa no sentido de, você, ter que insistir, é, no ponto, variando, tipo de trabalho, variando isca, eventualmente, é, posição, roda todo esse ponto, depois, ah, por aqui não está, vamos para outro ponto, vamos bater de novo, e se torna uma pescaria ativa, né, é uma pescaria que, naquele dia, numa situação daquela que não estava batendo muito peixe, é, se o cara estivesse na espera, provavelmente o cara ou pararia para tomar uma cerveja, ou começaria, só descansar, apreciar a paisagem, ou, já teria voltado, né, abortado a missão, e não, né, a gente continuou, continuou, insistiu, 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 é, infelizmente, acho que ele pegou um peixinho só, um bagrinho de, 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 a vivência, tanto do jig head, né, pescaria de fundo, quanto, a pescaria de plug, tá, então assim, entendeu como é que funciona a maré, como é que funciona as estruturas, é, a necessidade de se colocar mais perto, viu, eu tiro a peixe de superfície, né, então, viu que funciona realmente aquilo, acertou, a esposa dele acertou, um, um peixinho de, 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 de fundo, no jig head, então também foi legal, que viu que também funciona, e, não era um dia muito produtivo, mas foi um dia, bem, legal, e bem produtivo na questão de, ah, aprendi a pescar nisso, e gostei disso, né, entendeu que equipamento faz diferença, né, então, tipo, ele tava com equipamento que normalmente ele pesca, de boia e de fundo, aí o equipamento dele não tava tão legal, cediam um conjunto pra ele, um conjunto pra esposa dele, e aí, eles conseguiram entender que, faz diferença sim, tanto no arremesso, quanto no trabalho, na apresentação da isca, na sensibilidade, assim, foi muito legal, né, e essa é a magia da pesca com isca artificial, é você, é, se propor ao desafio, de, de, ludibriar o peixe, né, de poder, é, fazer as suas capturas, e tá numa pescaria ativa, eu acho que esse é o grande barato, você que também pesca, coloca, o qual, o que que é o mais legal da, da, da pescaria, de isca artificial, que logicamente, provavelmente é, a captura, é, mas coloque, por que, né, você escolheu a pesca com isca artificial, se é pelo desafio, ou qualquer outro motivo, porque a gente, é, é viciante, né, a, a pescaria, né, é algo que, que faz com que a gente queira, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, isso é, bem legal, tá, espero ter, ter ajudado, um abraço, até a próxima.